Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Natalho, vamos aos destaques. Rádio Nossa Cidade Iniciada a obra de ampliação da rede de água tratada no bairro Tocantins. Última edição de 2023 da Feira de Cultura começa sexta-feira. E ainda, Banda Municipal fará apresentação especial de Natal para servidores. Fique por dentro das datas. É hora de ficar bem informado com a Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, iniciou nesta semana mais uma importante obra no bairro Tocantins. Os trabalhos estão concentrados na implantação de mil metros de rede de água tratada, que representará melhoria no abastecimento de toda a região oeste de Uberlândia. A obra acontece na Avenida Dr. Manuel Teixeira de Souza, entre as ruas Joaquim Roberto de Souza e Garibaldi Alves Vieira. No entanto, o DEMAI reforça que, mesmo com a ampliação da rede, é necessário manter reservatórios domésticos com capacidade para suprir as residências por pelo menos 24 horas. Esse cuidado ajuda a evitar o desabastecimento durante manutenções na rede. Vem aí a edição de Natal da Feira de Cultura. Organizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Feira de Cultura chega à última edição de 2023, a partir desta sexta-feira, dia 15, no Centro Municipal de Cultura. Até domingo, dia 17, a edição natalina da feira vai contar com mais de 100 expositores e praça de alimentação. A entrada é gratuita. Na sexta, as atividades vão das 5 da tarde às 10 da noite. No sábado, a feira começa às 11 da manhã e segue até às 9 da noite. No domingo, a visitação pode ser feita entre meio-dia e seis e meia da noite. Todos os dias, haverá apresentações artísticas. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem giro de notícias. Mais uma boa notícia para a saúde de Uberlândia. A ampliação do Hospital Municipal está quase pronta. Esta é a nova área de obstetrícia para a realização de partos. A ala da família já está pronta. Os equipamentos já foram comprados e o novo tomógrafo será instalado. E aqui na Wild Resort, as obras de reforma e ampliação também avançam. Com duas enfermarias e outras melhorias concluídas. Atenção, servidor. O concerto Caminhos de Natal também vai contemplar o Centro Administrativo Municipal. Em duas apresentações, a banda municipal fará uma apresentação especial no saguão do Bloco 1. Anote as datas. O primeiro concerto será nesta sexta-feira, dia 15, às 10 da manhã. A segunda apresentação ocorrerá dia 20 de dezembro, às 4 da tarde. A Prefeitura de Uberlândia é parceira de projeto que está arrecadando mantimentos. A iniciativa é da emissora de TV Bande Triângulo e tem o objetivo de apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social neste Natal. Faça parte desta campanha. São 13 pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis. Um desses pontos de coleta está no Centro Administrativo Municipal. A Caixa para Depósito dos Mantimentos está próxima à entrada da plataforma de atendimento no piso 1 do Bloco 2. Colabore! Chino de Notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até amanhã! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Obrigado.